O grito mais famoso de Cajazeiras. Como é o grito do Abará, Murilo Velasco? Vamos pedir pra ela. Isso, só ela. Ela que tem a propriedade pra fazer. Lorena Dias, cadê a dona Ana Paula anunciando pra Cajazeiras que o Abará está de volta? O Abará tá de volta, Lorena? Boa tarde. Boa tarde, Pablo, Murilo. Boa tarde a todos. Eu tô aqui com ela do meu lado, né? Eles estão falando que você tem o grito mais famoso de Cajazeiras. E pra abrir a nossa Ao Vivo, de novo, eles pediram. Ninguém sabe fazer igual a você. Então, divulga seu Abará. Chegou o Abará temperado de qualidade. A qualidade vai te surpreender, viu? Olha o Abará, olha o Abará! Maravilhosa! Com esse grito aí, eu tenho certeza que já chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo quer comprar o Abará de Ana Paula. Mas, infelizmente, Pablo e Murilo, a gente ficou sabendo da história de Ana Paula, né? Por conta de uma situação muito triste que ela viveu no dia 16, no shopping Cajazeiras. Quem tá aqui ao meu lado também é o noivo dela, né? O marido, o futuro marido, o noivo. Cadê, Júnior? Você tava me mostrando aí. Ele tá guardado aqui, ó. São as alianças. Mostra aqui pra Carlinhos Silva. Porque foi ele. Ele pediu ela em casamento pra resgatar o amor dos dois. E aí a história podia continuar bonita, né? Pablo e Murilo. Mas, infelizmente, quando Ana Paula foi lá no shopping Cajazeiras pra ir no cartório, perguntar como é que ela ia fazer os trâmites do casamento, foi então que você viveu um caso de racismo, né? Você tentou fazer um lanche lá no shopping e aí você acabou sendo constrangida. Falaram que você não poderia permanecer lá. Exatamente, né? É algo que a gente tem que focar, porque a gente não pode estar convivendo no meio de uma sociedade ao qual o racismo começa, né? Entre nós mesmos, né? Eu já sofro racismo todos os dias, mas o racismo pior que eu sofri foi eu indo nesse shopping, a qual eu fui comprar na praça de alimentação, comprei o que me alimentar lá, e ainda o segurança já me seguindo e vendo o que eu comprei, o que comer, chegou até a mesa e disse que eu não poderia estar ali. A única reação que eu tive foi de me levantar e perguntar às pessoas que estavam ali por que eu não poderia comer ali. Pois é, e aí esse é o questionamento que ela faz, gente, até porque Ana Paula é essa mulher trabalhadora, que grita pra vender o abará. Ela tá aqui, ó, toda organizada, ela tá toda bonitona, toda organizada, porque daqui a pouco a gente vai pra rua, viu, Pablo? Mas eu queria mostrar pra vocês o lugar que ela mora, né? Que é essa casa aqui, aqui, ó, na cozinha, onde ela prepara tudo, né? A gente tá vendo aqui a casa dela, a casa alugada, aqui, Júnior, segurando as alianças, porque essa é uma família que tem o sonho, né, de se casar, tudo bonitinho, papel assinado. E daqui a pouco a gente volta com ela na rua, mostrando até de que forma o pessoal aí de casa pode ajudar essa família, que infelizmente eu reforço. A gente ficou sabendo desse caso por conta de uma história muito triste, né, dessa cena, desse crime que aconteceu no shopping de Cajazeiras, mas foi uma oportunidade pra gente conhecer essa figura, essa mulher maravilhosa, e daqui a pouco a gente volta com ela, dando aquele grito que vocês gostam. Lorena, boa tarde. Eu tô aqui olhando pra Pablo Reis, ó, a gente não tá falando nada ainda, né? Ninguém tá prometendo. Ninguém tá, mas você, Lorena, cadê Lorena? Mostra a Lorena aí. Lorena é especializada em casamento. Ela não precisa responder nada. A gente lembrou aqui de Joy Kessler, pronto. Não fala mais nada aí, segura. Quem sabe? Enfim. Quem sabe, né? Quem sabe que de uma situação muito difícil a gente consiga reverter pra algo positivo pra esse casal, que dá pra ver que é trabalhador, é honesto, é decente. Lorena Dias, esse abará aí temperado de Dona Ana Paula já tá sendo cobiçado aqui na redação da Aratú, viu? Se ela não conseguir vender essa caixa toda hoje, já tem cliente aqui. Não é isso, Murilo Velasboa? Amanhã é jogo do Brasil, hein? Porra. Quem sabe? Daquele jeito de tirar gosto. Ela tá pelas ruas de Cajazeiras acompanhando o trabalho dessa lutadora que denuncia racismo. Não é isso, Lorena? Boa tarde. Exatamente. Pablo Murilo, ela já faz assim, ela vai andando e vai dando o grito dela, como é, Ana? Chegou o abará temperado de qualidade, a qualidade vai te suprir, né, viu? Olha o abará, olha o abará. E ela fala que ele é completão, como é o completão? A barata imperado de qualidade, a barata completão, com vata passa lá de camarão, aceita o Pix. É assim, é assim, vai movimentando, eu tô vendo até o pessoal sair de casa, ele já saiu aqui, será que foi pra comprar o abará? Você ouviu esse grito de longe, não foi meu amigo? É muita vendida, vende as coisas dela aqui, tudo honesto, mente. Muito querida. Oxe, abençoada por Deus. Pois é, tô vendo o pessoal, ela foi dando o grito dela e o pessoal vai aparecendo, essa é a Ana Paula. Pra quem não a acompanhou, desde ontem a gente tá acompanhando a história dela, infelizmente ela passou por uma situação de racismo no shopping de Cajazeiras. Era a primeira vez que ela tinha ido no shopping pra poder dar uma passada no cartório, porque ela pretende se casar com o Júnior, que tá aqui acompanhando a gente. Mais cedo mostrou as alianças e aqui você tava me contando, Ana, que esse é seu ganha-pão. O Júnior, ele trabalha como pedreiro, né? Ele não mora aqui em Salvador, ele fica na ilha ainda e voltando. E você, se você não vende, muitas vezes não tem o que levar pra casa pros seus filhos. É verdade, é disso que eu sobrevivo, né? Todos os dias. Se eu não sair pra vender, eu não tenho como, né? Quero estar até pedindo ajuda com a minha guia, meu material de trabalho, né? Que eu compro todos os dias com aquele pouco, eu tiro pra comer também. Pois é, a gente inclusive tá com o pix dela aí na tela. Ela falou, né, que aceita o pix pra quem quer comprar o abará, mas a gente tá mostrando também pra quem está aí de casa. Ficou, assim, emocionado com a história de Ana, né? Essa mulher batalhadora, vendedora ambulante, vende o abará dela, dando esse grito aí que chama a atenção de todo mundo. Pode ajudar ela. Ela tem o sonho, né, Pablo e Murilo, de casar com o amor da vida dela, que tá aqui do lado, que é júnior, já mostrou as alianças mais cedo. Mas também de ter a sua casinha, né? Você tava falando até que o seu aluguel tá vencido já. Exatamente, tô com o meu aluguel atrasado, a qual ainda não consegui o dinheiro nem do aluguel, nem da televisão que eu pago mensalmente. Que a dona da casa que eu moro tirou pra mim no crediário, né? E eu tô pagando, ainda falta umas nove parcelas. E eu ainda esse mês não consegui. Por conta de tudo que vem acontecendo, quero focar e deixar bem claro que essa questão do racismo que aconteceu comigo, eu creio no Deus que eu sirvo. Foi tudo obra da parte de Deus pra que isso viesse a acontecer. E quero focar que o racismo, eu sofro todos os dias, porque quando eu saio também, tem as crianças que vêm me abraçar, o pai e a mãe proíbe das crianças virem até a mim me abraçar, muitas das vezes. Mas eu não levo em conta. Mas eu levei em conta, o maior racismo pra mim que eu sofri foi no shopping. Eu quero estar bem dizendo que isso aqui, eu quero focar que a minha maior prioridade é dar assunto, nesse assunto aí, nessa questão do que eu sofri no shopping. Porque eu tive a coragem de botar o meu rosto, de aparecer na televisão. E eu peço que outras pessoas que sofrem, não se calem, não se omitam, não aceitem passar, porque nós somos negros e temos que ter respeito e valor de isso. Tá aí um desabafo, um desabafo necessário de uma mulher, de uma trabalhadora. SantosLimaAnapaula8, arroba gmail.com, quem puder fazer essa força. Ela podia até fazer um combo, né? Vender 10 abarás. A gente faz o Pix e já recebe o abará. O arroba também, pra que a gente possa fazer a divulgação do abará dela, né? Encomendas, você sabe.